Calamidade e naturais, ciclones, doenças, fome e muito mais Ataques semeando luto em todo o país, violência dos menores Casamento prematuro, acidente e deviação no nosso país Sinto muito para nós, nosso futuro tá destruindo Ataques destruindo, ciclones destruindo Matando as crianças, destruindo as escolas, sem piedade de nós Nós estamos a sofrer, escolas destruídas, perdendo a educação Nós estamos a sofrer, estamos a morrer, perdendo nossas vidas Nós estamos a sofrer Criança mozambicana Sinto muito Mozambique, onde vai? Cicolones, pandemia, terrorismo e sequestros E muito mais contra o povo Acidentes, violências, retardando o nosso futuro Nós estamos a sofrer, escolas destruídas, perdendo a educação Nós estamos a sofrer, estamos a morrer, perdendo nossas vidas E muito mais contra o povo Nós estamos a sofrer, escolas destruídas, Thunder trabalhando a educação Nós estamos a sofrer, nós estamos a morrer Perdendo nossas vidas Nós estamos a sofrer Nós estamos a sofrer Nós estamos a sofrer